Rinaldo Vieira. Ontem até eu comentei do policial que sofreu um disparo no seu colete balístico, disse que era uma policial, foi o soldado Totsi, que recebeu esse tiro e graças a Deus está bem. Lembro aqui que o secretário de segurança de Mandaguaçu, Alessandro Manzano, manda um abraço ao coronel. Um abraço para ele também, um grande amigo. E nos comentários aqui, a maioria está parabenizando a polícia militar especificamente por essa ação. O Luiz Donadon disse que a PM do Paraná está entre as 10 mais letais do Brasil. Mas aí tem a opinião do Bruno Pereira que diz que o sonho dele é que fosse a primeira. Então as pessoas buscam por essa segurança. Coronel, voltando ao assunto dessa ação do domingo, nós tivemos ali o primeiro, vamos dizer, o confronto, o primeiro ação da equipe Choque. Pelas imagens, eu não estava lá. O Murilo está mostrando ali, tem as imagens. A princípio, vemos que a ação da Choque já mobiliza os elementos, os três jovens ali dentro do veículo. Depois nós temos uma segunda ação de uma outra equipe na lateral do veículo que tem ainda uma grande quantidade. Especificamente dessa primeira e dessa segunda ação, o senhor já teve informações? Havia ainda alguma possibilidade de algum desses criminosos que lá estavam fazer um confronto ainda? Os policiais dessa segunda ação acharam que estavam em risco ainda? O senhor já teve algumas informações que chegaram até o senhor? O que os policiais me relataram é que houve a primeira abordagem, a gente percebe que o veículo ainda continua por alguns metros tentando avançar. E a equipe vai, o restante dos policiais vai pela direita, e ali eles percebem os ocupantes do veículo tentando se levantar com a arma em punho. E aí eles continuam fazendo disparos. Isso foi o que os policiais me relataram e as imagens aí elas permitem a gente observar. Desculpa, as imagens acabam, as gravações de transição acabam ajudando até? Para nós é importante, ali a gente consegue ver um passo a passo, né? Essa situação desde a rodovia, mostrando que a viatura tentava fazer a abordagem e o veículo não permitia que a viatura ultrapassasse. Nesse momento que está sendo mostrado ali no próximo ao contorno norte, né? Que os policiais tentam ali fazer, cercar o veículo, ele ainda tenta fugir. Então assim, as imagens para nós elas são esclarecedoras. Era justamente essa minha pergunta final aqui agora, 757, coronel. Hoje está todo mundo com o celular na mão. Isso de alguma maneira, não só nessa ação, né? Porque desde a rodovia tinha gente gravando, falando, olha assim, o carro não deixa a viatura ultrapassar. Paulo, desde o momento do furto e do roubo que aconteceu. Então, lá tinha câmera de segurança, mas eu digo pelo celular, né? Em específico, toda a ação praticamente hoje está sendo gravada, filmada, né? Então isso de alguma maneira contribui então para a Polícia Militar? Nós consideramos que sim, porque aí é a verdade, é o real, né? Não é alguém que contou, que falou, né? É o que aconteceu de fato. Existe até um projeto na Polícia Militar do Paraná para que os policiais tenham a chamada body cam, né? Uma GoPro ligada ao seu colete e seria obrigatório. Ele entrou de serviço, aquela câmera liga e ele não tem opção de desligar. Tudo vai ser filmado. Porque não tem nada a se esconder, né? O policial ele vai ser respeitoso e se houver alguma reação vai ser filmado. Então existe esse projeto que eu acho que em pouco tempo nós estaremos utilizando esse tipo de equipamento. Coronel, o Tupan disse da questão, né? De se houvesse um refém. Eu acho que naturalmente o comando aí agiria de uma outra forma. Com certeza. A situação com o refém é totalmente diferente. A gente chama-se até de situação crítica. Existe todo um procedimento. Aí você tem que preservar a vida do refém, em primeiro lugar. Aí não é mais prioridade prender o bandido. É salvar a vida do refém. É tudo diferente, né? Então essa preocupação, se houvesse uma pessoa lá ou um inocente naquele veículo, jamais isso teria acontecido. Nós teríamos sim tentado cercar o veículo, iniciar uma negociação. Isso seria tudo diferente para preservar a vida desse inocente. Mas ali não. Ali eram criminosos reagindo contra a polícia com armas em punho. Então ali era a ação para neutralizar realmente e cessar a injusta agressão.